E aí É rapaziada, bem-vindos a mais uma live de aquecimento aqui pra jornada até aprovação O tema de hoje vai ser como saber se esse concurso é pra mim ou não, né? Como que eu sei? É uma pergunta que eu recebo todos os dias de alunos na caixinha Quando é que eu sei que é pra eu começar a fazer a prova? Será que eu já tô preparado, eu não tô preparado? Qual que é o momento? E por aí vai, né? Então o pessoal que nunca está aqui nas lives das 5h10 Vai poder agora participar de uma live das 8h35, né? Olha que coisa bonita, pega todos os públicos Zé, eu quero me casar e ter 3 filhos igual você, me dá dicas Primeiro que eu tenho 5 E a parte do filho é fácil, cara Esse não chega a ser difícil, não tem um grande mistério Fala, Brenin Então vamos lá, rapaziada, olha só Estava eu hoje vendo o evangelho do dia E é uma passagem bem conhecida, bem manjada Que já virou várias músicas, sobretudo louvor E dizia o seguinte Jesus estava passando lá E tinha um cego pelo caminho O cego mendigava pelo caminho O cego estava esquecido pelo caminho E estava ali o cego largado Muito bem Aí começou a passar uma multidão E o cego pensou Irmão, que barulho é esse? O que que tá acontecendo aqui? E aí ele pergunta pra alguém Quem que tá passando aí? Responde, é Jesus e tal Nesse momento, aquele ceguinho ali Sabedor de que Jesus podia resolver um problema pra ele No caso, era a cegueira Ele começa a gritar Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim? Começa a gritar Desagradavelmente De sorte é que Levou a exporro de uma galera Que mandava ele ficar calado E adivinha o que ele fez? Gritava mais Gritou de tal modo, tanto Que, adivinha Jesus falou Traz Traz o cego Perguntou o que você quer que eu faça Ele falou Eu quero enxergar E Jesus falou Então tá bom, meu filho Então enxerga Eu tava ouvindo isso Hoje eu pensei assim Sem nenhum tom Sobrenatural nem nada Eu pensei na nossa realidade E nessa pergunta, de novo De todos os dias Que é Como que eu faço Para passar em concurso Quando eu começo a estudar pro concurso Como que vai estar certo Eu começar a fazer prova Será que eu me empolgo com esse concurso Ou eu deixo pra lá É a pergunta De tanta e tanta gente Talvez sejam vocês mesmos Que fazem o seguinte Venha um concurso Se inscreve num curso Pro concurso Compra o material Pra aquele concurso E depois desiste Daquele concurso E nem vai fazer a prova É a pergunta Daquela quantidade Surreal de gente Que se inscreve E não vai fazer a prova Que todo mundo Olha e fala Como é que pode, né? O cara se inscreve Não faz a prova Essa é a pergunta É a mesma pergunta E sabe qual é a resposta? A resposta está aí no ceguinho A resposta está no ceguinho O cego estava na beira do caminho Quando ele ouviu a multidão Ele não falou Tá passando alguém aí Vou ficar calado Ele pensou o seguinte Meu irmão É minha chance E começou a gritar Ele aproveitou aquela oportunidade Pra tirar alguma coisa dela Pra incomodar Pra fazer o possível E o impossível É exatamente isso Exatamente isso Nesse momento Eu olhei e falei A gente tem que aprender aqui A gente tem que aprender aqui Com um negócio chamado Senso de oportunidade Eu tenho uma oportunidade De estar aqui Podendo fazer essa prova Se eu estou mais preparado Se eu estou menos preparado Se eu já estudo há mais tempo Ou há menos tempo Tudo isso é absolutamente Acessório no nosso jogo O que importa aqui É muito simples Vai ter a prova A prova vai ter A multidão vai passar A oportunidade vai passar E você? Vai agarrar a oportunidade? Vai correr atrás? Vai gritar? Ou vai ficar calado? Mendigando? Ou vai ficar calado? Esperando o momento ideal? Gosto sempre de lembrar De uma época Que eu ficava na internet Perdendo muito tempo Perfeito Na época da adolescência E lá pelas tantas Tinha uns episódios De uns certos Sei lá De alguns portugueses E esses portugueses Sempre protagonizando Coisas engraçadas Eu lembro de uma vez Que eu estava em Portugal Falei sempre pra recepção Eu perguntei pra mulher Como é que ele Pra moça Da recepção Me concierge Perguntei Como é que eu chego Nesse restaurante Aí ela respondeu A pé Olhei e falei Cara, que é inacreditável Os caras são muito literais A pé Eu falei Porra, a pé A pé eu chego até onde eu sei Na Rússia Tudo bem Então os portugueses Tem essas coisas E lá portanto Tem esse leque de frases Episódios engraçados E tal Cômicos Tinha um que era o seguinte Perguntava Pro jogador No início do jogo Quais eram Os prognósticos Quais eram as perspectivas Quais eram as apostas E a resposta dele era Prognósticos Só ao final do jogo Na interpretação De quem reuniu Esses episódios No mesmo lugar Aquilo ali Era jocoso Era ridículo Era até uma burrice De português Mas na realidade Esse ponto aí É uma perfeita síntese É uma perfeita síntese É uma aula Do que a gente tem que fazer Prognósticos Ao final Quantas vezes A gente não deixa De se inscrever Não deixa De levar a sério O estudo Não deixa de se envolver Por aquele senso De oportunidade Sobretudo Naquele senso De urgência O cego Gritou 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 Porque ele sabia Quando é que vai Passar de novo Estou aqui há 50 anos Nunca passou ninguém Vai passar um Cara que Resolve cegueira Eu não Quando é que vai Passar de novo Essa era a pergunta Essa era a pergunta Então Esse senso De oportunidade De cara Surgiu oportunidade Na minha frente Ah era o momento ideal Não era Era o momento certo Não sei se era Eu tava estudando Não sei se eu tava estudando Fala aí Saudade Era o momento Eu tava estudando Não tava estudando Nada disso importa Importa que você se vê Provocado Por aquela oportunidade E você percebe Que mesmo Existe uma urgência Porque a data Vai ser marcada A data já foi marcada Não tem nada melhor Do que oportunidade E urgência Pra te empurrar A efetivamente Começar a estudar Não tem nada Então Quando você pensa Será que essa prova concreta Que abriu agora É pra mim Será que essa prova concreta Que dizem que vai ser Em fevereiro ou março É pra mim Será que esse é o momento Ou ainda não chegou o momento De começar a fazer prova Eu te respondo A resposta A gente só vai ter ao final Os prognósticos A gente só vai ter ao final E quando é o final Quando tiver feita a prova Quando tiver saído o resultado É aí que você vai ter a resposta De era ou não era pra você O meu dever É te provocar A se deixar Se surpreender Nesse momento Falando Caraca Afinal de contas Eu tinha chance Afinal de contas Era pra mim a prova Afinal de contas Eu passei Afinal de contas Eu cheguei perto E você percebe Que cara Se eu estudar mais seis meses Eu passo Eu passo Então o meu dever É te alertar o seguinte Para de achar Que vai ter o momento ideal Pra começar a estudar Pra concurso A gente já tá agora em novembro Copa do Mundo Natal Ninguém mais quer começar A estudar agora Ninguém mais quer A galera quer Janeiro 2023 A 2023 Eu vou passar Cara Calma aí Tu tá desperdiçando Um mês e meio De estudo sério Ah Zé Roberto Mas tem Natal Um mês e meio De estudo sério Você vai desperdiçar Aí vai chegar Naquele momento Da prova E vai falar Ah não era pra mim E não vai fazer Pagou a inscrição E não vai fazer Pior do que isso Só quem paga a inscrição Vai fazer Mas com conhecimento O espírito A motivação E a seriedade De quem paga Não vai fazer Pior ainda Então a gente tem que Enxergar Esse surgimento De uma prova Essa provocação Que a vida nos faz Esse desafio Que a vida nos traz Esse chamado Que a vida nos faz Como uma possibilidade Real Do começar a estudar sério Real Vai ter a prova Eu vou me dispor A fazer Quando você dá Esse clique E fala Eu vou gritar Ao máximo Eu vou ser Igual o cego Que ficou Gritando Que esperneou Você tem que Espernear Na tua rotina Espernear No seu estudo Você tem que Espernear Na seriedade Espernear Nas renúncias Grandes e pequenas Em todas as renúncias Que envolvem Em todos os eventos Que você vai deixar De ir Até a maldita Da prova É óbvio Quando você Começa a pensar Ah mas porra Eu tinha marcado Um churrasco Eu tinha marcado Uma viagem Eu tinha marcado Um negócio E você fala Pô vou ter que Abrir mão disso Vou deixar Para outra oportunidade Não era para mim Essa prova Nunca vai ser Quando vai ser Para você a prova Se a vida Jogou para sua frente Uma oportunidade de prova E você Apesar de estar desconfortável Estar desconfortavelmente Provocado por aquilo Não quer aderir Não quer acreditar Não quer se deixar Mover Porque nada é melhor Que uma prova Oportunidade Para você ter Urgência de passar Urgência de estudar Urgência de corrigir Sua rotina Urgência de cortar Atividades É engraçado Tem gente que estuda Cinco anos E nunca faz prova Porque nunca está preparado E tem gente Que sai fazendo prova Sem ter estudado Achando também Com uma ingenuidade De que Ah Valeu tudo certo Para mim Não é uma coisa Nem outra Mas você tem que pensar O seguinte Existe uma provocação E aí vem esses problemas A constância A disciplina O dia sim O dia não Sabe o que está faltando Para você ter constância Para você ter disciplina Para você ter todo dia sim Senso de urgência Senso de oportunidade Urgência A prova está marcada Não dá para perder tempo mais Não dá para levar na brincadeira A prova está marcada A água está batendo Na bunda Não tem como Tem que levar a sério Tem que dar uma virada O medo de não passar Tem que te levar A ser mais responsável É assim que funciona É assim que funciona E depois Senso de oportunidade Cara Eu tenho uma real Real oportunidade De mudar minha vida Eu tenho uma real Oportunidade De fazer uma prova Resolver A minha vida E a dos meus parentes Para sempre É uma oportunidade real Que está passando Tem nome Número E turma Tem lá a quantidade de aprovados Está te chamando Te desafiando Para chegar lá E você não vai se fortalecer Não vai levar a sério A oportunidade está passando Você não está olhando Você está levando de sacanagem Você está fazendo Menos do que poderia Você está achando Engraçado Não estudar Engraçado Ficar fazendo sério Na academia De duas horas Você está achando Engraçado Ficar dia sim Dia não Você está achando Engraçado Que vem Copa do Mundo Tu já completou O álbum Tu já estudou O álbum Você já botou O calendário Da Copa do Mundo Você não sabe Ainda ter o material De administrativo Ter o material De constitucional Ter o material De raciocínio lógico Você está achando Engraçado isso Não tem nenhum Senso de urgência Quem não tem urgência Não anda na fila Do concurso Ah o concurso É uma fila Uma fila para quem? Uma fila para quem? Alguém que gosta De ficar na fila? Alguém gosta De ficar em fila? Senso de urgência Lembro quando eu fui No Harry Potter Eu lembro quando eu fui No brinquedo do Harry Potter Lá na Universal Quando estreou Era uma fila do cacete Chegou em algum momento Tinha fila Aquela galera Que estava na fila normal E tinha do lado Uma fila Separada apenas Por um Sei lá Uma gradezinha Da galera Que estava naquele Passe expresso Porra Olhei para aquilo O que custa né Passar para o lado aqui Eu não lembro agora Se eu pulei Eu fiquei na fila Mas assim Senso de urgência É o que te tira da fila Meu irmão Se ficar só esperando Vai vir alguém Com um senso de urgência E vai te atropelar Esquece Senso de urgência Senso de oportunidade A vida também Está envolvida Em bebida Em escassez Está em bebida Em escassez Se você não tiver vontade De acelerar a vida Né Jaiuto O quanto antes Acelerar o quanto antes Resolver o quanto antes Porra Não vai resolver nunca Nunca Tudo que eu fiz na vida As poucas coisas Que eu fiz na vida Até hoje Foram porque eu tive urgência Ah Zé Roberto Para que fazer mestrado Junto com a defensoria Para que Começar a dar aula Para que viajar Final de semana Para que escrever livro Para que emendar No doutorado Para que Para que Para que Era o que eu sempre ouvia Aquilo nunca me seduziu Eu tinha urgência Urgência de aproveitar o tempo Aproveitar as oportunidades Fazer Em vez de não fazer Urgência Urgência Senso de oportunidade E urgência É isso que está faltando Para a gente Muita mediocridade ainda Muita mediocridade A gente não está Levando a sério O estudo Não está levando a sério Por isso que está esse RMM Por isso que está ridículo Por isso que o Zé desiste Por isso que tu paga a inscrição Não vai fazer a prova Ou quando vai Vai sem ter condição De fazer Muito pouco Muito pouco Essa urgência Não é uma urgência Para você sair Que nem maluco Engolindo um material Depois o outro Atropelando Sem revisar nada Isso aí não é urgência É infantilidade Isso é ficção Urgência É você olhar e falar Cara, chega Não tem mais tempo Para matar aula Não tem mais tempo Para ficar de sacanagem Não tem mais tempo Para atlética Não tem mais tempo Para ir para o centro acadêmico A minha vida não pode mais ser Jogar sueca no corredor Tipo, é agora ou nunca Chega Ah, eu queria jogar videogame? Queria Queria jogar futebol? Queria Queria ir para o salão? Queria Queria Ir almoçar com as amigas? Queria Queria uma porrada de coisa Mas agora não dá mais Para ficar de sacanagem Isso é o senso de urgência É agora ou nunca Gritar cada vez mais alto Porra, hoje está insuportável Hoje não está rendendo nada Hoje está enrolando para caramba Hoje não vai Não está indo o estudo ótimo Eu vou ficar aqui Eu vou gritar mais alto Eu vou ficar até o horário que eu mandei Porque não dá mais Para ficar parando antes da hora Não dá mais Parar antes da hora Todo mundo para A galera Inclusive a galera que paga Não vai fazer a prova Parar antes da hora E você? Está confortável? Está legal a oportunidade? Cadê a urgência? Cadê a urgência? Tempo que acelerar Tem que querer Tem que querer mais que os outros Tem que querer para ontem Falar que quer Ou achar que seria uma boa passar Nunca aprovou ninguém Tem que querer Para ontem Tem que querer Muito Tem que querer Com raiva Tem que querer de verdade Chega Desse mentalidade De primeiro período da faculdade Vamos levar a sério as coisas É assim que vai fazer a diferença Urgência O cego não sabe quando Ia passar de novo Gritou Até seu ouvido E você? Tu está achando mesmo Que ano que vem Vai ter prova de novo? Você que nem vai estimular Não Ah daqui a um ano Tem outra Então para você Tanto faz Passar agora Vou dar teu nome No contra-cheque Agora eu vou esperar Mais um aninho estudando Para você tanto faz Se para você Tanto faz Você está fora do jogo Tchau Só vai passar Quem não aguenta mais Só vai passar Quem vomitaria Se tivesse que estudar de novo Só vai passar Quem daria um braço Para ser aprovado Hoje É essa galera que vai passar Tem que querer Tem que ter gana Tem que ter faca nos dentes Tem que não aguentar mais Tem que ter uma urgência tal De eu não aguento mais a minha vida Eu preciso mudar a minha vida Quando você precisa mudar a sua vida Aí você não precisa mais ficar Porque eu ficar Te lembrando Que você tem que agir Que você tem que fazer Aí basta pegar as técnicas E aplicar Agora a maioria das pessoas Tem problema aí com isso De não levar a sério Não fazer a vida andar Porque não querem Não querem de verdade Para elas tanto faz Pode ser em outra oportunidade Se pode ser em outra oportunidade Vai ter que ser em outra oportunidade Eu te garanto Vamos olhar Como se essa fosse A última oportunidade da vida O máximo de urgência E é assim que vocês vão ser aprovados Entrar no jogo Beleza pessoal Tamo juntos Amanhã tem mais Live de aquecimento Fiquem com Deus Tem shot também 5 e 10 Tchau